A vista aqui no alto é de impressionar Mas os olhares aqui não podem agirar Olhar para o lado, quando não olhou no chão Olhar e viesado também é uma questão Vistos por aqueles que só veem o mal Naquele óleo não tem a sombra, sombra geral Olhar de combinação sem encontrar todos os maus Choram os olhos ao rio, um espírito e amoral Cegos pelo poder, sem olhar a preocupação O coração é quem sente quando o sol busca a visão Olho ao olho, meu Deus, pra te ver em seu lugar E nós de tira-feira um dia Para o povo se chegar Olhar por nós Olhar por nós Ó Criador Que a luz do sol não se vê em teu amor Olhar por nós Olhar por nós Ó Criador, vamos ao céu Ó Criador Ó Criador Ó Criador Que a luz do sol não se reflita em teu amor Ó Criador É só o avogar, vamos lá Ó Criador Ó Criador Ó Criador A vista aqui no alto é de preço e da é Mas os mulheres daqui não podem admirar Ó Criador 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 Jovem o dobro da pele, de Deus e de Deus Cegos pelo poder, sem olhar a preeducação O coração é quem sente, como os sofros da visão Olho, olho, meu filho, bate, beijo e soltar Pelas mentiras frias do dia Para o povo sem enxergar Olha assim, olha, colher por nós Colher por nós Colher por nós Colher por amor Que a luz dos olhos se brilhar Colher por nós Colher por nós Colher por amor Olha aí, colher por nós Colher por amor 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 Colher por amor